São coisas que toda a gente devia saber. O jornalismo, já nem sequer se pode pensar no jornalismo como antigamente. Porque o cinema em Portugal acho que ainda é mais triste do que o jornalismo, porque ainda é menos apoiado. A democracia obviamente está em perigo. Obviamente. E isso vê-se olhando à volta. Vê-se com os Trumps desta vida, com os Bolsonaros, com o Boris agora em Londres. Estas coisas não são coisas que vão acontecer. Estas coisas são coisas que estão a acontecer neste momento. Houve pessoas que morreram e deram a vida para que nós pudéssemos votar. E para além de ser um direito, também tem de ser visto como um dever. Tu não és mais ou menos feminista. Tu és feminista. Uma pessoa que quer fazer jornalismo, que não esteja presente no meio digital, não tem noção da forma como as pessoas consomem jornalismo. A política é uma coisa simples até. Os políticos é que não são simples, mas a política é simples. E compreender a política também não é difícil. Não. Não. Está tudo errado. Porque é que um feminismo tem de ser mais correto que o outro. Eu com 22 anos achava que já estava atrasada para tudo. Que se não fizesse o mestrado naquele ano, então nunca mais ia fazer o mestrado. que se não arranjasse emprego na área com 22 anos, eu estou nunca mais a arranjar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!